Música Amigos do videociva.com e Divinus Creations, eu sou o Ovelino Teixeira. Esta é a rubrica Roscaldos da Comunidade Portuguesa. Tentamos divulgar os acontecimentos da nossa comunidade e hoje não fugimos à regra. Temos connosco uma senhora que dá pelo nome da Ruth Fernandes. Ela nasceu em Bragança, veio para o Canadá com 10 anos. Depois é uma história, uma história muito engraçada porque ela vai para a escola, começa a entusiasmar-se pelo teatro, pelo cinema e acaba por tirar um bachelard em teatro e cinema. A partir daí há de facto um currículo muito interessante que ela é que nos vai contar. Porque ela é a fundadora do Toronto International Film Festival que traz vários filmes de Portugal e muitas outras coisas que ela faz que vamos saber exatamente, não como ela começou, porque já é a segunda vez que a entrevistamos, vamos saber o que é que vai acontecer este ano. Ruth, seja bem-vinda. Obrigada, Polina. Olha, não vamos agora falar da Ruth, porque já sabemos, no YouTube está lá tudo, a história da Ruth. Exato. Mas queremos saber exatamente o que é que vai acontecer este ano. Este ano temos uma nova programação de filmes que vai aparecer na Casa do Alentejo. É a nossa terceira parceira com a Casa do Alentejo. Vai começar no dia 2 de novembro e até ao dia 4. Vamos abrir com uma co-presentação com a Casa do Alentejo, chamada A Bela Flor. É um filme de uma poeta portuguesa e é uma personalidade grande, enorme, das pessoas que conhecem a flor. Ela é uma personalidade com muito carisma e também muito complexa. É um filme de Vicente Alves e é o nosso filme mais importante do festival. Mas diga-me, este ano também está incorporado na Semana Cultural da Casa do Alentejo ou não? Sim, sim, claro. Como os últimos três anos. Portanto, para além dessa abertura, o que é que vai então acontecer? O que é que está mais englobado nesta apresentação deste ano? Ainda temos filmes que vamos confirmar, mas vamos também mostrar um documentário chamado José e Pilar. Muitos dos portugueses conhecem o grande autor José Saramago. Este foi um documentário que ficou na curta lista para ser nomeado para um Oscar. É um documentário muito bem feito. E fala da vida do José Saramago e do amor que ele tem para escrever histórias novas e também para mostrar como é o amor que ele tem pela mulher, que é a Pilar de Rio. Agora, a entrada como é? É grátis? Continua a ser grátis? Sim, continua sempre. Nós queremos é que o povo português aqui na comunidade de Toronto venha experimentar filme português. Pois, pois. É uma experiência muito engraçada. Agora, vamos fazer um pouco eco sobre aquilo que se passou o ano passado. Nunca mais nos falámos, agora gostaria que me dissesse qual foi o feedback que recebeu, portanto, do Toronto International Film Festival, que aconteceu o ano passado, também por coincidência na Casa do Alentejo. Sim, os membros gostaram bastante, convidaram-nos para fazer outra parceria este ano e eu acho que há sempre também uma porcentagem de pessoas da comunidade de artes de Toronto que aparecem e gostam bastante de ver como é a cultura portuguesa e gostam de saborear o cinema português. Há um bocadinho fora do ar, como se diz na gíria, você estava a dizer que as pessoas que tinham vindo à Casa do Alentejo, que tinham tido o prazer de estar num ambiente completamente português, quer dizer, tinham juntado de útil e não agradável. Portanto, era isso que eu gostaria que me dissesse, o que é o fio das pessoas. Sim, tenho colegas que adoraram o ambiente da Casa do Alentejo porque é uma coisa sinónima com coisas portuguesas, ou seja, a fonte que está lá naquela sala bonita ou os artigos que estão pendurados na parede, adoram. Os lenjos, etc, etc, por lá. Exatamente. Eu acho que isso tudo ajuda a audiência a ter uma experiência total do que é a comunidade portuguesa em Toronto e não só também a cultura portuguesa. Claro. Agora, para além de tudo isto, a Ruth precisa de muita ajuda, portanto, há aqui muita gente a ajudar, amigas. Quem é que ajuda, geralmente? Nós temos muitos voluntários da comunidade asiática e também da comunidade polaca, muitos estudantes, e também temos os membros do comitê, Christy Oliveira, o Daniel Viana e a Giovanna Chichito. Agora, eu gostaria de saber como a Ruth está envolvida, portanto, foi a fundadora do Toronto International Portuguese Film Festival. Am I saying it right? You are. Ok. Agora diga-me, nas outras comunidades, portanto, na comunidade polaca ou na comunidade italiana, há outras pessoas a fazerem o mesmo que a Ruth faz? Presentemente, em Toronto, temos 76 festivais de cinema e muitos desses festivais são para grupos de interesse um pouco mais obscuros e também muitos desses festivais são para identificar com uma comunidade. Pois, pois, pois. Só é uma necessidade. Que estão a fazer aquilo que a Ruth está a fazer com o filme português, não é assim? Tem o Festival do Brasil, em facto, tem dois. Também, agora, há o Festival Italiano, o Festival Francês, o Festival Polaco. Só todas as comunidades e identidades temos um festival para essa cultura. Agora, o que eu depreendi daquilo que me estava a tentar explicar quando falou em escuridado, será que estava a querer dizer que haviam também outras organizações que tentavam trazer aqui filmes de outras nações que não são, assim, tão desenvolvidas na cinematografia? Era isso que me queria dizer? Não, quando eu estava a falar nos objetos obscuros, é assim, a Casa do Alentejo, que tem aquelas caricaturas todas nas paredes, já. Ah, ok. Então, tudo bem. Como, like, o Deer tem, assim, essas coisas todas. Agora, diga-me, para nós acabarmos, está tudo ok, então? Está tudo postos para aquele dia? Sim, claro. Temos tudo planeado. Queremos que as pessoas venham e vejam os filmes portugueses no dia 2 de novembro, com apresentação com a Casa do Alentejo. Depois, no dia 4, temos outro filme, o José e Pilar, e temos o último filme que ainda não está confirmado. Portanto, vamos lá para que as pessoas saibam realmente o que vai acontecer, dia 2, 3 e 4, ou 2 e depois o 4, ou são apenas 3 dias? É 2 e 4. 2 e 4, portanto, o 3 não há nada. Agora, ainda não há nada. Mas poderá acontecer. Está ainda agora no princípio da elaboração, digamos assim? Sim, exato. Ok. O que é que as pessoas têm que fazer para virem? Aprescem à porta ou têm que fazer marcações, com antecedência? Não, é só aparecer. A Casa do Alentejo é enorme e eu acho que podemos, e não, acomodar todas as pessoas. Ok. Ruto, foi um imenso prazer ter lá aqui conosco e fazermos votos para que realmente faça novamente sucesso com o Trono Internacional Portillo Festival. E damos-lhes parabéns pela sua grande vontade, por esse seu apego a Portugal, embora tenha vindo para aqui com 10 anos e aqui é que estudou, aqui é que, enfim, se formou, mas continua a defender Portugal, continua a gostar de Portugal e isso para nós tem muito valor. Obrigada, Avelino. Meus amigos, aqui há conversa com Ruth Fernandes, uma senhora muito interessante que, como eu disse no início da apresentação, portanto, no meu introit, na minha introdução, eu disse que ela que tinha vindo para aqui com 10 anos, portanto, é realmente muito satisfatório para nós ter uma pessoa que veio com 10 anos e que agora está tão envolvida com a comunidade portuguesa que nos dá um imenso prazer. Para Venus Creations e videosilva.com, Avelino Teixeira. Está bem que melhor mereças pelos anos que trabalhaste, mas também nunca esqueças a família que deixaste. Avelino Teixeira. Avelino Teixeira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto